E Maria, lágrimaça, não encontro lastimosa Vê a imensa compaixão Vê a imensa compaixão Em extremo desmaiado Teve auxílio tão cansado Recebeu do Sirineu Recebeu do Sirineu Pela Virgem Dolorosa Nossa Mãe tão piedosa Perdoai-me, meu Jesus Perdoai-me, meu Jesus Do seu rosto ensanguentado Por Verônica enxugado Que no pano apareceu Que no pano apareceu Outra vez desfalecido Pelas dores abatido Cai por terra o Salvador Cai por terra o Salvador Das mulheres piedosas Diz-se ao filhas chorosas É Jesus Consolador É Jesus Consolador Cai terceira vez prostrado Pelo peço retobrado Dos pecados e da cruz Dos pecados e da cruz Dos vestidos despojado Por alguns é maltratado Eu vos vejo, meu Jesus Eu vos vejo, meu Jesus Eu vos vejo, meu Jesus Pela Virgem Dolorosa Vossa Mãe tão piedosa Vossa Mãe tão piedosa Perdoai-me, meu Jesus Perdoai-me, meu Jesus Perdoai-me, meu Jesus Sois por mim na cruz Pregado Insultado e blasfemado Com cegueira e com furor Com cegueira e com furor Meu Jesus Meu Jesus Por mim morrestes Por meus crimes padecestes Oh, que grande é minha dor Oh, que grande é minha dor Do madeiro vos tiraram Minha Mãe vós entregaram Com que dore e com paixão Com que dore e com paixão No sepulcro vós puseram Mas os homens tudo esperam Do mistério da paixão Do mistério da paixão Meu Jesus, por vossos passos Recebei em vossos braços Amém, pobre pecador Amém, pobre pecador Pela virgem dolorosa Vossa mãe tão piedosa Perdoai-me, meu Jesus Perdoai-me, meu Jesus Perdoai-me, meu Jesus Não repede sua c... Vamos! 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 Vamos, meu Jesus Vamos! 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 Aê, 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 aê? Meu filho! Abertura você você aguma alguém para você não você eu não Não, não, não! 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 Não, 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 não! Não, 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 não! Não, não, não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não Verifique! Ele era verdadeiramente o Filho de Deus! Tenho esperado este momento Tenho esperado que viesces a mim Tenho esperado que me fales Tenho esperado que estivesses assim Eu sei bem que tens vivido Sei também que tens chorado Eu sei bem que tens sofrido Pois permaneço ao teu lado Ninguém te ama como eu Ninguém te ama como eu Olhe pra cruz Essa é minha grande prova Ninguém te ama como eu Ninguém te ama como eu Ninguém te ama como eu Olhe pra cruz Foi por ti Foi por ti Porque eu te amo Ninguém te ama como eu Que eu te amo Eu te amo Tô 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 Tchau, tchau. Finalmente posso ter Meu filho em meus braços Mas agora ele está morto Já não pode me ouvir Não pode falar comigo Seu corpo está todo ensanguentado Ferido Descansa sua cabeça em meu colo Como fazia quando era criança Apesar de estar morto Quisera eu estar sempre assim com ele Lavando seu corpo Com minhas lágrimas Mas agora já é tarde Vão buscar-lhe E tirar daqui Filhos queridos Recebam-me em seus braços Recebam-me em seus braços Porque ele foi aquele que vos deixou Amem-me Amem-me Cuidem de mim E eu estarei com vocês Todos os dias Todos os dias Quando Cristo exaltado confirmou a aliança, Tu estavas, ó Maria, cultivando a esperança. Ó Virgem Mãe das dores, na eterna piedade, Aos pés da cruz, firmeza, cheirando a claridade. No regaço do calvário, novo povo foi gerado, Teu olhar foi testemunha do humano exaltado. Ó Virgem Mãe das dores, da eterna piedade, Aos pés da cruz, firmeza, cheirando a claridade. Confiante só, Maria, na paixão libertadora, Que vivemos ao Teu lado, a vitória promissora. Ó Virgem Mãe das dores, na eterna piedade, Aos pés da cruz, firmeza, cheirando a claridade. Aos pés da cruz, firmeza, cheirando a claridade. Tamo, irmão, 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 irmão? O que é isso? Obrigado. 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 Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, Tende piedade de nós. Ela vim, eu te plantara, tu plantaste a lança em mim. Águas doces eu te dava, foste amargo até o fim. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, Tende piedade de nós. Flagelei por ti o Egito, primogênitos matei. Tu, porém, me flagelaste, entregaste o próprio Rei. Vem, Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal. Tende piedade de nós. Todas as vezes em que nós somos chamados A meditar sobre a paixão de Jesus. E isso se faz na história de tantas maneiras. O cinema tenta. Muitos foram as peças de teatro, composições musicais. Musicais já foram preparados sobre a paixão de Jesus, Para tentar descrever de uma maneira com arte, Aquilo que os evangelistas narraram nas escrituras. Mas que somente aqueles que estavam lá em Jerusalém naqueles dias, Viram, sentiram o que de fato aconteceu. E meditar a paixão de Cristo, É poder olhar para a história da salvação e entender Até que ponto Deus chegou Para poder salvar a humanidade. Até aonde Ele se permitiu ir. Até a morte e morte de cruz. Olhando ali do banco, né? Tem um livro de um médico Que escreveu sobre a paixão de Cristo Chamado Pierre Barbet E que, como médico, Ele estudou o Santo Sudário E a história da paixão E, de fato, ele disse que Aqui, claro que representado Mas que pedaços do corpo de Cristo ficaram Um pouco na túnica Um pouco na cruz Outro pouco, né? Ficou pelo chão ali do calvário De tanto foi o esfolamento que o corpo de Cristo Ele sofreu E tudo isso por uma causa Tudo isso por um motivo Tudo isso para que Nós fôssemos salvos dos nossos pecados Eu vi um vídeo essa semana De Dom Falcão Onde ele diz que Quando nós celebramos a Semana Santa Quando nós vemos a paixão de Cristo Nós não temos que ficar com dó de Jesus Nós não temos que ter piedade de Jesus Não Nós temos que pensar em nós O que os nossos pecados O que os nossos erros O que as nossas iniquidades Fizeram Para que Deus Tivesse que passar por aquilo tudo Nós tínhamos que ter dó De nós mesmos Porque se não fosse o amor de Deus por nós O que iria acontecer com a humanidade? Se não fosse Deus se dar Da maneira como se deu Para nos salvar O que seria de nós Queridos filhos que nesta noite aqui estão Para meditar a paixão do Senhor Quando nós voltamos aqui agora O nosso próximo compromisso vai ser na quinta-feira Para celebrarmos a Santa Ceia de Nosso Senhor A instituição da Eucaristia Aí já não será mais uma encenação Aí já não será mais um Tentar retratar o que aconteceu A igreja vai nos chamar a Viver de fato o que aconteceu O trido pascal que nós vamos iniciar É uma atualização De todo o mistério Da paixão, morte e ressurreição de Nosso Senhor E que nós possamos vir com essa certeza Deus me amou a esse ponto Deus apostou todas as fichas Me salvando com o desejo De que eu possa ser alguém De acordo com o plano e o projeto dele Cristo morreu para que eu pudesse viver Ele sofreu para que eu não precisasse sofrer Isso tudo A cruz que ele carregou Tinha o meu tamanho Tinha o seu tamanho Talvez Se nós conseguíssemos voltar no tempo E entrar lá no Calvário Quem sabe Quem sabe se a gente procurar direito Tinha o meu nome e o seu nome escrito Naquela cruz Naquela cruz Não vai aguentar Aquele padre Não vai suportar Eu vou no lugar dele Ah E carregou por você E carregou por você Queridos filhos Vamos subir ao céu Seja na Seja na Seja na cruz E quando nós Seja na cruz Abençoa Abençoe-vos Deus todo poderoso Pai e Filho e Espírito Santo Amém Glorificai a Deus Glorificai a Deus com a vossa vida Salvos pela paixão de Cristo Ide em paz E o Senhor vos acompanhe Graças a Deus Oh Pai Oh Pai se é possível Oh Pai se é possível Afasta de nós Este cálice Porém não se faça Porém não se faça A nossa vontade Mas a tua São tantas lágrimas No cálice do povo Tua paixão Parece acontecer de novo O Pai Oh Pai se é possível 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 Afasta de nós Este cálice Porém não se faça Porém não se faça Porém não se faça A nossa vontade, mas a Tua São tantas pedras no caminho do Teu